Vale dos Reis, 1922. Aqui é onde tudo começou. Hoje vamos falar sobre um dos mistérios mais fascinantes do Egito Antigo, a maldição do faraó Tutankhamun. Muitas pessoas acreditam que aqueles que perturbaram a tumba do jovem faraó foram amaldiçoados e sofreram mortes terríveis. Vamos investigar essa história e descobrir se realmente existe alguma verdade por trás dessa lenda. Em 1922, o arqueólogo britânico Howard Carter descobriu a tumba de Tutankhamun, um faraó que reinou no século XIV a.C. Diferente de outras tumbas que tinham sido encontradas ao longo dos anos, a tumba de Tutankhamun estava completamente intocada e repleta de objetos valiosos, como a famosa máscara mortuária azul e dourada do faraó, que é toda feita de ouro. A tumba continha uma escritura egípcia prometendo que a morte atingiria todo aquele que perturbasse a paz do rei faraó. A descoberta foi uma sensação na época, mas logo começaram a surgir histórias sobre uma maldição que afetou aqueles que perturbaram a tumba. Tutankhamun nasceu em 1341 a.C. E tornou-se faraó do Egito quando tinha apenas 9 anos de idade, após a morte de seu pai. No entanto, a vida de Tutankhamun foi curta e marcada por problemas de saúde. Ele faleceu aos 18 anos de idade. Com a descoberta da tumba, coisas estranhas começaram a acontecer. Certo dia, Lord Carnarvon, que foi quem bancou toda a expedição que encontrou a tumba, estava jantando quando começou a ouvir barulhos na sala ao lado. Quando ele foi ver, seu pássaro de estimação estava sendo atacado por uma cobra dentro da gaiola. Sabe qual o mais estranho disso? A cobra que atacou o canário foi uma cobra-rei, que é conhecida por ser a cobra dos faraós. Mas a história não termina por aí. Um ano após a descoberta da tumba, Lord Carnarvon estava no local da tumba e foi picado por um mosquito. Alguns dias depois, ele morreu subitamente de uma infecção que foi gerada pela picada do mosquito. O que torna a morte do Lorde mais estranha é que ele tinha comentado com a irmã que o faraó Tutankhamon estava chamando por ele. Logo começaram a surgir rumores de que Carnarvon havia sido vítima da maldição de Tutankhamon. Outras mortes suspeitas ocorreram nos anos seguintes, incluindo a do secretário de cárter e a do radiologista que examinou os restos mortais do faraó. Ao todo, foram sete membros da expedição que morreram logo após a abertura da tumba. De forma inexplicável. Com isso, várias pessoas acreditavam que ao perturbarem a alma do antigo rei, eles haviam desencadeado uma maldição mortal. Embora a história da maldição tenha sido amplamente divulgada pela imprensa na época, muitos pesquisadores modernos acreditam que não há nada de sobrenatural por trás dessas mortes. Em vez disso, eles sugerem que as mortes foram causadas por doenças, infecções e outros fatores. Também é possível que a crença na maldição tenha sido criada por cárter e outros envolvidos na expedição, como uma forma de aumentar a publicidade e o interesse público em sua descoberta. Mas então, qual é a verdade por trás da maldição de Tutankhamon? Embora nunca saibamos com certeza o que aconteceu, é provável que a história tenha sido exagerada e amplificada ao longo do tempo. No entanto, a lenda da maldição ainda é fascinante e continua a intrigar e fascinar as pessoas em todo o mundo. Se você chegou até aqui, obrigada por assistir a esse vídeo e não se esqueça de se inscrever aqui no canal para ficar por dentro de mais conteúdos.